São amigos e familiares se despediram de Maria do Livramento Maria do Livramento que morava no Acre e veio morar em João Pessoa Ela disse, se João Pessoa é a capital mais linda do Brasil, eu vou morar Ela veio Que azar Que tragédia Como é que pode? Uma bala perdida O bandido foi assaltado, tá pra você ver, o bandido foi morto Aqui é o seguinte, aqui em João Pessoa, os caras matam bandido mesmo Os caras atiram e matam o bandido Um bandido morto, o outro Tá no hospital Mas uma bala perdida, por azar, pegou em Dona Maria E ela morreu Abne Caetano Formação Cidade em Ação Neste momento você está acompanhando aqui na TV Arapuã O momento em que o caixão da Maria Aparecida está saindo aqui Do cemitério Parque das Acácias Maria Aparecida de 49 anos Ela acabou sendo vítima de uma bala perdida Já morava há um ano e três meses Na capital paraibana Ela veio do Acre A vítima Ela deixou o Acre Em busca de qualidade de vida Diante da escalada da violência no Acre Neste momento A dinâmica aqui É a seguinte Este carro Vai sair aqui E vai fazer a volta Ele vai fazer a volta Certo E Quem está com um carro Vai acompanhar O carro da funerária Quem está a pé Já vai se direcionando para cá Então Você acompanhando Neste momento A família está por aqui Amigos Amigas Vieram dar O último adeus A Melri Né? Como era conhecida E lembrando Que o sepultamento Vai acontecer aqui mesmo No cemitério Parque das Acácias É um momento de muita Comoção E dor Para esta família Que escolheu a capital Paraibana Para morar Vieram do Acre E para você Que ainda não acompanhou O caso Foi o seguinte Na última quinta-feira O feriado Na praia de Cabo Branco Acabou que Dois homens Do Rio Grande do Norte Acabaram Tentando Contra a vida De policiais Policiais militares Também do Rio Grande do Norte Até agora Não se sabe O que motivou Essa situação Será que foi Pura coincidência Este caso É Estes dois homens Foram baleados E um morto No local Outro detalhe É que A Maria Aparecida Ela foi atingida Por essa bala Essa bala perdida E A situação É bastante Complicada Porque foi uma pessoa De bem Querida Muito amiga Os familiares Não Não querem falar A dor é muito grande Da partida Da Da Nossa querida Melri Portanto A gente vai acompanhar É Um pouco Do cortejo Que vai ser aqui mesmo No cemitério Parque Das Acácias Pouco mais Ali de Trezentos metros Né E a gente está Acompanhando Todos os detalhes Vamos agora Seguindo Aqui Para Acompanhar Um pouco Desse cortejo E A família está Muito abalada O filho Da Da Melri Que é o Jonathan Brito Ele Ele até ontem Conseguiu dar entrevista Mas Hoje A ficha Caiu A ficha caiu E está muito abalado Inclusive O outro irmão dele Acabou chegando De De Goiânia Né E você acompanhando Aí todos os detalhes A gente vai preservando A A família Que não quis falar Né Para dar o último adeus A Melri É aqui ó Pouco mais De trezentos metros Que ela vai ser Sepultada E Aqui no Parque Das Acácias No bairro José Américo Portanto Essas são as Informações Neste momento De tristeza Para dar o último adeus A Maria Aparecida De quarenta e nove anos Conhecida por Melri Que teve sonhos Interrompido Por uma tragédia Né Por uma tragédia Que aconteceu No bairro de Cabo Branco E a família Decidiu morar aqui Por ter Uma qualidade de vida melhor Uma segurança melhor Infelizmente Aconteceu Este fato isolado Portanto Samuca Duarte A gente vai ficar Com as imagens Do cemitério E a partir de agora Eu volto com você Triste né Que Deus Que Deus conforte A família Né De Dona Maria É fulco Cara Tem hora que a gente Tem hora que eu Como apresentador Dá assim A gente para E fica Só respirando E dizendo assim Rapaz Eu não vou comentar É que pode Você sai de casa Você diz assim Eu vou dar uma voltinha Eu vou ali Por exemplo Eu vou comer um cachorro quente Eu vou comer uma pizza Aonde? Vou na praia Não, eu vou ali Nos bancários Vou ali em outro bairro Qualquer bairro Entendeu? Não é só na praia Qualquer bairro Você está lá sentado De repente Um assalto Pá 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 Pum Pega numa pessoa Olha essa Que não tem nada a ver Pega numa pessoa Que não tem nada a ver Aí fica questionando Meu Jesus E às vezes o bandido Leva um tiro Na barriga Na perna Ele sai pulando Igual um saci pererê Ai, ai, ai Desaparece Me procura no hospital Nem encontra onde ele está Ele já está na casa Não sei de quem Escondido E o pessoal lá Fazendo cura A TV Não dá nada Um pai de família Está sentado Veio a bala perdida Pá Pegou na veia efemora Ele vai e morre Aconteceu isso Na SEASA Um assalto O bandido correndo Um tiroteio o bandido foi dar um tiro pra trás, pegou na perna de um trabalhador, de um quiosque lá na Seasa o pobre do trabalhador, ele caiu falando, ai meu Deus, um tiro aqui na perna socorre, aí botaram o negócio, socorreram ele ele foi pro hospital não durou três dias ele morreu o tiro pegou na veia femoral e o bandido pegou, sabe o que foi? um tiro no dedo do pé ele saiu pulando igual um saci pererê, desapareceu depois de não sei quanto ele foi encontrado, escondido numa casa, a turma fazendo curativo no dedo do pé dele e o pobre do trabalhador morreu e deixou os filhos e a viúva rapaz, é um negócio, Jesus da glória ô senhor olha, atenção minha gente, atenção, atenção vocês vão acompanhar agora o que? imagens que você vai acompanhar agora mostra a onda de violência uma mulher trans, uma mulher trans atenção, atenção, é agora, é agora ninguém tem, ninguém tem